E aí rapaziada, sou o Gabriela de Congresso Oliveira com mais um jogo aqui do E-Futebol do Inscreva no canal. É agora, quarta-feira, 10h à noite, temos São Paulo e Cincinnati, sim. São Paulo venceu o jogo complicado e difícil da Pachuca, é. Sim, São Paulo conseguiu vencer a Pachuca de 1x0 também. E agora vamos ver se São Paulo vence Cincinnati agora. Vamos ver agora, vamos começar a partida, é. Vamos que vamos, é. Vamos ver quem será que vai ganhar, vamos ver quem será que vai ganhar também, é. Vamos que vamos, vamos torcer pra São Paulo mais uma vez agora, sim. Vamos que vamos também, é. Tudo bem, é isso com vocês aí que estão acompanhando mais um jogo aqui no meu canal também, é. São Paulo e Cincinnati, vamos ver quem será que vai ganhar agora. São Paulo ou Cincinnati, é. Um que vamos também, é, pelo que eu sei São Paulo, o time sim, é. É um time muito mais forte do que Cincinnati, é. Cincinnati, eu acho que não jogou muito bem os jogos, mas ok. Vamos começar a partida agora, sim, tá começando agora, começando agora, é. Um que vamos, vamos ver quem será que ganha também em São Paulo ou Cincinnati, é. Vamos ver quem será que vai ganhar, preparado pro jogo agora, vamos que vamos também, sim. Vamos deixar o like, vamos compartilhar também, é, vamos que vamos, vamos ver quem será que vai ganhar. São Paulo ou Cincinnati, São Paulo ou Cincinnati, é, ganhar também, é. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo no arquibancado. Vamos que vamos, vamos deixar pra São Paulo, sai de uma vez agora, é. É, preparado pro jogo, sim, preparado, é. Vamos deixar o like, vamos compartilhar pra quem, é. Quem joga de, quem joga de branco é São Paulo, quem joga de azul é Esquimato. Vamos torcer pra São Paulo mais uma vez agora, vamos que vamos, é. Tô torcendo pra São Paulo, isso sim. Tô torcendo pra São Paulo, agora. São Paulo, olha só, São Paulo, goleiros, jogadores, né, sim. São Paulo venceu o Pachuca no jogo complicado agora. Vamos enfrentar o Americano, Cincinnati agora. Cincinnati já venceu o espanhol, italiano, mexicano agora. Vamos enfrentar o Americano agora. Vamos, Cincinnati, olha só esse goleiro. Olha isso, os jogadores, hein, hein, hein. Vamos que vamos também, é, sim. Vem ser bem santo o jogo de hoje, vocês vão ver que vai ser bem santo, é. Vem ser bem santo esse jogo, sim. São Paulo e Cincinnati, sim, preparados pro jogo, é. Vão torcer pra São Paulo mais uma vez agora, é. Vamos que vamos, sim. E agora tá começando, tá começando o jogo, é. Chuta a bola, sim. Vão começar mais um jogo insano aqui no canal, tá, sim. Aí. São Paulo contra o Cincinnati, é. Então que vamos, sim, é, aí. Vamos. Aí. É, pra fora, já pra fora. São Paulo quase que marca o primeiro, é. Vamos torcer pra São Paulo, vamos que vamos. Torce pra São Paulo, torce pra São Paulo, sim. Bota muito a fé também no São Paulo, sim, ai. Bola sai pra fora, é. Esse time pass é muito mais fraco que São Paulo, mas... Ok, sim. Vamos torcer pra São Paulo aí, sim. Eu acho que São Paulo, quem já joga hoje? Hoje, quatro, talvez, é. Esse curto não jogou na área. Vão que vamos também, é. Aí. Vão que vamos, vai. Vai, São Paulo. Vai, São Paulo. Marca o primeiro, gol, é. Vão que vamos, sim. Agora a maré virou. Aí. Vão que vamos também, é. Aí. Vamos, São Paulo. Faz um gol. Faz um gol bonito, São Paulo. Faz um gol bonito, São Paulo, é. Rápida. Tomou a bola na hora certa. Vão que vamos, aí. Vamos, São Paulo. Faz o primeiro gol aí, São Paulo. Quero ver se ganhar de dois, de três ou de quatro hoje. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. Vamos, vamos, é. De primeira. Aí. Aí. Goleiro de São Paulo pega a bola do Piscinato aí. Será que São Paulo vai marcar um gol agora? Vamos, vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Marca aí. Marca aí um gol, São Paulo. Aí. Aí. Vamos, vamos, São Paulo. Vamos jogar. Vamos fazer um gol aí, São Paulo. Ré. Aí. Vamos, São Paulo. Faz um gol. Faz um gol. Ré. Vamos, que vamos. Torcendo para São Paulo aí, para fazer o gol aí. Vamos, que vamos, sim. Aí. Do beleza que vocês estão aqui, estão acompanhando mais um jogo aqui no canal também. É. Vamos, São Paulo. Aí. Vamos, sim. Chuta mais uma vez a bola. É. Vamos, que vamos. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Vamos, São Paulo. Faz um gol, São Paulo. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Ai. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Olha isso. Essa aí foi falta. Foi falta. O juiz levou só na conversa. Não sai o caderno. Olha isso. Falta para o Cicinato. É. É. Vamos, que vamos, também. É. Replay. Vamos, que vamos. Vamos descer para o São Paulo ganhar de dois gols hoje. Ou de três, também. Ou de quatro, cinco. Aí. Vamos, que vamos. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Marca o gol aí. Chegou junto e conseguiu roubar. Vamos, que vamos. Vamos, que vamos. É. De longe, mas chega lá. Ai. Chuta para fora a bola. Essa não chegou nem a assustar. A chance era boa, mas o cara se livrou na bola. Marca um gol, São Paulo. Marca um gol. É. Vai, São Paulo. Vai, São Paulo. Marca um gol aí. Sim. Rafinha. Vai, Gargantia. Vitória para o Cicinato também. É. Olha a batida. De longe. Ai. Goleiro pega a bola. Aê. Vamos, que vamos. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Faz o gol aí. A defesa tira o perigo dali. Vamos também. É. Ai. Isso, São Paulo é fazer agora. Ai. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Isso. Lava ele de cabeça. Aê. Gool. 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 bem tanto, é, sim, vai São Paulo, vai São Paulo, sim, é, São Paulo lá e pra cá com o gol bem sano, olha só, que gol é esse, é, e o Cincinnati, e o Cincinnati já, é, e o Cincinnati já um pouco nervoso agora, São Paulo já com gol, São Paulo com memória, e será que São Paulo vai fazer mais um agora, precisa manter o ritmo até o final, aqui, vamos também, sim, é, vamos São Paulo, vamos São Paulo, é, faz o gol aí São Paulo, faz o gol aí São Paulo, é, que beleza, vamos, é, sim, vamos ver quem será que será que São Paulo ganhar, ou será que o Cincinnati ganha, ai, ai, sim, vamos deixar o like e vamos compartilhar o Vista, sim, vamos ver quem será que vai ganhar também, é, vão que vão, vão que vão, vai São Paulo, vai São Paulo, marca mais um, marca mais um São Paulo, marca mais um, ai, chuta pra fora, torcendo pra São Paulo ganhar agora, é, torcendo pra São Paulo ganhar agora, é, ai, um que vão, vamos São Paulo, vamos São Paulo, marca mais um, um que vamos, sim, é, vão deixar o like, vamos compartilhar também, é, vamos que vão, vamos que vamos, ai, vai São Paulo, 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 ai, pra fora, pra fora, sim, ai, sim, olha esse, olha esse, olha esse, é, chutou pra fora, olha esse, é, quase que São Paulo faz o segundo, sim, ai, vamos que vamos, vamos que vamos, ai, e agora, e agora, e agora, ai, 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 vamos também é ae vamos ver são paulo vai ganhar de 2 hoje eu te creio né o chute olha isso olha isso se pegasse na veia se é um golaço mais uma vez é vamos são paulo marca agora são paulo vai marcar são paulo vai marcar agora é são paulo vai marcar e são paulo vai marcar mais um é e é o goleiro tirou só que vão também falta dois minutos para acabar o jogo um de são paulo e zero é para finace é vão que vão vão torcer para são paulo é vou ver são paulo ganha de 2 hoje eu te creio sim vão que vão vão que vão também é aí são paulo vai marcar a segunda agora vai pegar o parque aí vão que vão vão são paulo vão são paulo vai acabar o primeiro tempo aí acabou que vem tempo são paulo um cincinnati zero é vamos que vamos também são paulo 10 para cincinnati é agora vamos segundo tempo agora segundo tempo agora é vamos ver quem será que vai fazer o gol de empate agora e com são paulo sim vai começar outra vez vão que vamos lá vamos lá se for continuar pressionando para ampliar a vantagem de vão quem será que vai ganhar são paulo ou se ensinasse vamos também é que eu entendo que é sempre a melhor estratégia e são paulo pega a bola mas eu acho que são paulo vai marcar agora olha aqui é esse situação em e vamos 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 que vamos tá sem vai são paulo marca são paulo marca são paulo marcar são paulo aí lá que agora é se agora só na�eda vídeo né dia momento em quem é que não tem quanto são paulo é são paulo mas que mais luego agora é ou não tem isso assim 2 a São Paulo agora E agora Se se nasce Não morre ainda O time fica em uma posição Muito mais tranquila Com 2 gols de vantagem O meu caro Milton Eu sou de ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo Mas dessa vez eu vou ficar em cima do muro Marca mais um São Paulo Vamos Vamos, vamos São Paulo Vamos São Paulo Vamos São Paulo Aê Olha aí Olha aí Quatro que São Paulo faz Terceiro agora Aê 2 a São Paulo 0 pra Cinti Mace É Vamos também É Sim Vamos São Paulo Faz gol de São Paulo Faz gol de São Paulo É Vamos que vamos também É Vamos São Paulo Faz o gol Faz o gol bonito aqui É Ai Olha aí Olha aí Tudo agora São Paulo São Paulo São Paulo vai marcar mais um Pegar Vamos que vamos também Vamos que vamos também Vamos São Paulo Vamos São Paulo Vamos São Paulo Aê Finalmente eles tentaram atacar por dentro Vamos Vamos 2 a São Paulo Deve um prazo de final É Vamos que vamos também Aê Aê São Paulo defende a bola É Público presente na base Rodrigo Lestor Ai Vamos que vamos São Paulo me faz o terceiro agora Quer ver Aê 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 Bem difícil Vamos vamos que vamos Vamos que vamos 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 que vamos Vamos São Paulo Vamos Marca São Paulo Marca São Paulo Marca gol São Paulo Vamos que vamos também Aê E eles ficaram o contra-ataque E a gente passar o jogo agora Que beleza Pra quem será que era o passe É E agora Vamos que vamos Vamos São Paulo Marca mais um Marca mais um São Paulo É Vamos que vamos Marca Vai no terceiro agora São Paulo E São Paulo vai no terceiro agora Ai Olha isso Olha isso Aê Aê Vamos que vamos Também Sim É a chance do contra-ataque É O time teve uma bela chance do contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer né A falta de objetividade Acabou prejudicando nos momentos mais importantes Em perdimento É Em perdimento É Substituição Vai ter sangue novo em campo Substituição Isso Substituição pra São Paulo Isso Substituição Vai São Paulo agora Aê Camisa 10 Camisa 20 Cafinha Vamos que vamos Fechando o campo Para a entrada de Camisa 22 São Paulo vai no mercado Sem gol Vai São Paulo Marca mais um gol São Paulo Marca mais um gol São Paulo Aê Aê Quase que Marca o terceiro Sim Vai 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 Quase que São Paulo vai acontecer Vocês digam Vai Vai Vamos São Paulo vai marcar Aê Gol São Paulo São Paulo São Paulo Pazique Gols São Paulo Gols São Paulo Gols São Paulo São Paulo São Paulo Fechando mais um gol Agora Mais um gol Para São Paulo É Vão Que Vamos Vai que é sua São Paulo É Marca Quase É Vão Vai São Paulo Suta Pro gol É Gols São Paulo Zero Confessina Agora É Sim Vão 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 São Paulo Vai fazer o 4 gol Agora Ai Vamos Também Aí, vamos, vamos Vamos, vamos São Paulo vai nascer um 4, checar Chegar que estão com as 4 boas Mássimo da palestra número Gente, vai bem longe do gol Vamos, vamos que vamos Também Mas, pode matar Vamos, vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Ai, chuta a bola Chuta a bola Será que o Sinatra vai conseguir empatar esse jogo também? Ai, vocês ficam reclamando que eu corneto quando vocês jogam São Paulo faz o quarto gol agora Faz o quarto gol agora Tá quase acabando o jogo Vai tentar chegar a bola Vamos, vamos São Paulo Vamos São Paulo Quase, quase que São Paulo faz quatro Quase que São Paulo faz quatro Gols Vamos que vamos, vamos que vamos Quase que São Paulo faz o quarto gol Vamos também Ai, ai Aê Gol Gol Será que ainda caiu mais? Quatro para São Paulo Olha, olha só Quinto Santos também Quatro gols São Paulo E zero para o Sinatra Olha isso, olha isso É, eu falei que o Sinatra era muito fraco São Paulo era muito forte É Olha isso, quatro para São Paulo Zero para o Sinatra Sim É, eu falei que o Sinatra vai fazer quatro gols agora É Olha isso, olha isso Quatro para São Paulo Zero para o Sinatra Sim Aê Bom que vamos Se o Sinatra está morre ainda Chata para dizer que a fatura está liquidada Pois é, preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você Se o Sinatra está morre ainda Agora é Ai Vão que vamos Também Conseguiu afastar o perigo Vão que vamos É Ai Vamos ter mais quatro minutos de bola Ai Olha isso Será que São Paulo vai fazer o quinto gol No finalzinho Agora Quatro para São Paulo Zero para assinar O Sinatra sim O Rodrigo Nestor bateu muito curto Vamos São Paulo Vamos São Paulo É sua vez fazer o quinto gol No finalzinho do jogo No finalzinho do jogo É É sua vez São Paulo De fazer o quinto gol Aê Fim de jogo Quatro para São Paulo Zero para o Sinatra São Paulo venceu o Sinatra Por quatro a zero Sim E vai próximo de um domingo Com a hora da também Sim É domingo Dia quatro de julho A sua quarta Sim Imagina o São Paulo No meu canal também São Paulo venceu o Sinatra De um ganhado Quatro a zero Sim São Paulo é muito mais forte Já tem que saber Que São Paulo é de quatro Agora Sim Muito boa noite Até a próxima vez Sim Muito obrigado Milton Até a próxima transmissão Então Vou ficando por aqui Obrigado E quem é seu Espero que vocês tenham gostado também Quatro para São Paulo Zero para o Sinatra Sim Então Vou ficando por aqui Muito obrigado E quem é seu O vídeo Espero que você gostar Também A Copa do Youtube Está rolando aqui No meu canal Também Atualmente Temos aqui Temos aqui Na Copa do Youtube Tizão lá Dei Una E JTD Samurai Vamos ver Será que vai ganhar Será que Una vai ganhar Ou será que JTD É É É É Eu confundi a data Mas não É Rafael Games Davi Gameplay Confia Vamos voltar Está rolando Lá na comunidade A Copa do Youtube Sim Atualmente Temos o Rafael Ganha Davi Gameplay Confia Sim Vamos ver Quem será que vai ganhar Será que o Rafael ganha Ou será que o Davi ganha É Sim Hoje Se eles tiveram Seu velho Pai Filho Goku Jogo Games E agora Nós Rafael Games Diz Games Davi Gameplay Confia Vamos Voltar Lá Vê Quem quer Também Sim Já ganhamos 4 a 0 Para São Paulo Conquist Conquist Siná Sim Então É isso Obrigado Quem assistiu 4 a 0 São Paulo 10 Siná Sim Muito obrigado Quem assistiu Esse jogo Se deve ter gostado Vamos deixar o like Vamos compartilhar Também E graças a Deus Já que eu estou com Com o futuro Também As minhas Slides Parece que agora Estão dando mais views Agora Graças a Deus Sim É Sim Agora minhas Graças a Deus Estou com mais pessoas Agora Graças a Deus Sim No finalzinho De um mês Agora Também É Sim Meu canal Está crescendo Também Aumentando As inscrições É Sim Então obrigado Quem assistiu Espero que você gostar Também É Próximo jogo De São Paulo Vai ser domingo 4 horas da tarde Fiquem ligados Aí também São Paulo Próxima Falou e fui Dia 3 de junho Dia 4 de junho As 4 horas da tarde Tem mais um jogo São Paulo Sim Dia 4 de junho Tem outro jogo Então obrigado Que é seu E fique com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau